O São Paulo anunciou no início da noite desta quarta-feira a contratação do atacante Marcos Paulo, que pertence ao Atlético de Madrid e chega por empréstimo sem custos até o final da temporada de 2023. O acordo ainda possui condições de compra pré-estipuladas para o Clube Brasileiro no fim do compromisso. Veja mais notícias como essa nas nossas redes sociais ou no endereço que está aparecendo aqui embaixo. Plantão dos Esportes, oferecimento pneu certo. Chega de pneu errado, vem pra pneu certo. Metalúrgica São Francisco, tradição e honestidade. Bom lixo, seu lixo no lugar certo.